A Polícia Civil de Sarandí está tentando localizar quatro elementos suspeitos de cometer um homicídio no mês passado, no finalzinho do mês passado, lá em Sarandí. Invadiram a residência, mataram o rapaz e agora a polícia tem imagens de câmera de segurança e a polícia já sabe quem cometeu o crime também. Vem comigo, coloca a reportagem. Você, Sandro Ivanovski. A Polícia Civil de Sarandí está atrás de quatro suspeitos de terem cometido um homicídio na madrugada do dia 21 de agosto, no conjunto Sarandí 2. Esses quatro suspeitos teriam ido até a casa de Carlos Daniel Freschi, onde o crime aconteceu. A gente vai conversar com o delegado, doutor Adriano Garcia dos Santos. Doutor, qual o envolvimento desses quatro suspeitos? Bem, boa tarde. Então, Sandro, Salsicha. Esses elementos, então, cada qual com domínio da situação exerceu uma função peculiar. Então, Everton Diego é apontado como mandante. Wellington, vulgo Zóio, que é o único indivíduo que até o momento foi interrogado. Ele foi, de fato, o atirador, foi quem desferiu o disparo. Os outros dois indivíduos chamaram ali, participaram peculiarmente, tiveram influência, chamaram a vítima, fazendo com que a vítima se aproximasse da porta da cozinha. O outro arrombou a porta da cozinha, segurou a vítima para que o atirador Wellington fizesse os disparos. Então, cada qual com a sua importância ali, contribuiu decisivamente para o crime. A polícia está atrás desses quatro suspeitos. Já tem, inclusive, imagens de câmeras de segurança que mostram a ação desses quatro, doutor? Exatamente. Então, foi descoberto ao longo da investigação que esses indivíduos, além deles, a vítima também traficavam. Só que a vítima, que inicialmente traficava ali para Everton, Diego, deixou de fazê-lo, passou a traficar em território, entre aspas, alheio, território de Everton, por conta própria. Não pegava mais drogas de Everton, pegava cocaína de outro fornecedor. E isso acirrou os ânimos ali, acarretou ameaças de Everton, Diego, que, além disso, ainda cobrava uma dívida antiga da vítima, conhecida pela alcunha de Carlinho. Câmeras de monitoramento, Sandro, reportaram ali os momentos anteriores. Então, o local é ermo, não se costuma sair à rua. Esses três indivíduos, momentos antes do crime, eles saem da tal boca de fumo, onde a polícia, no curso das diligências, também encontrou drogas. Eles passam por baixo de uma espécie de cerca, que dá na rua de trás da casa onde a vítima foi morta. Logo depois, dois deles voltam correndo. Parece que há algo na cintura de um desses elementos e dali não são mais vistos. Empreendem fuga. Esses indivíduos, eles possuíam motivação ali, tinham motivação, desavença relacionada ao tráfico. A vida pregressa deles induz que eles praticariam o crime. Eles são vistos antes do crime, saindo ali, não há mais ninguém na rua. Eles voltam correndo também, como se estivessem fugindo para não ser pego. Desaparecem da cena do crime, estão desaparecidos até o momento. Além disso, há inúmeros outros fatores, como o reconhecimento, que colocam eles na cena do crime. Portanto, esses foram os fatores fundamentais que levaram à prisão temporária desses elementos. A arma usada nesse crime já está com a polícia? Sim, a possível arma é para ser essa, a arma do crime, mas isso demanda ali um exame pericial, uma prova científica. Mas a arma, ao menos, é uma arma de mesmo calibre e é da mesma espécie. Ou seja, foi utilizado um revólver e desse mesmo calibre. É a arma apreendida aqui, possivelmente a arma do crime. Bom, a gente está mostrando aí as fotos desses suspeitos de terem cometido esse homicídio aqui em Sarandí. A prisão temporária deles já foi liberada pela justiça, né, doutor? E quem tiver alguma informações pode colaborar com a polícia? Sim, ligue, denuncie, faça a sua parte. A gente conta com o apoio de populares aqui em Sarandí. Ligue e denuncie. Através do WhatsApp da delegacia de Sarandí. A delegacia de Sarandí foi uma das primeiras na região a implantar esse tipo de mecanismo de proximidade. Então, 99137-9773, anonimato segurado.